A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno ao trabalho de um servidor afastado por processo disciplinar. Ele teria fraudado certidões que lesaram o INSS. O afastamento foi determinado pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado. O funcionário de cartório no Espírito Santo ficou mais de dois mil dias afastado do trabalho, aguardando a conclusão de um processo administrativo disciplinar, conhecido como PAD. É a parte do direito administrativo que dispõe sobre a regulamentação das sanções que venham a ser impostas aos servidores públicos, no que diz respeito aos desvios de suas funções. Ainda que se trate de processo administrativo, os mesmos direitos e garantias relativos à duração razoável, em especial para esse caso, e aos meios probatórios devem ser oportunizados à parte. O processo foi aberto para apurar a existência de fraudes na emissão de certidões de nascimento e de óbito, com o objetivo de lesar o Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS. A defesa do funcionário alegou que a Corregedoria não poderia afastar o servidor por sucessivos períodos indeterminados. Para o desembargador convocado no STJ, Olindo Menezes, a lei prevê período de afastamento de até 120 dias, por isso não havia justificativa para a sucessiva prorrogação dos períodos de afastamento. A decisão não altera o andamento ou as conclusões do processo administrativo, apenas concede ao servidor o retorno ao trabalho com todos os direitos assegurados a ele. Legenda Adriana Zanotto